e aí pessoal beleza bem vindos ao canal novamente é hoje a gente vai jogar de a morgan né não é só morgan é a morgan é eu tentei puxar o a câmera vinha aqui pouquinho por lado né para poder não ficar na frente dos heróis mas por algum motivo esse número aqui ó né que são os meus batimentos ele tá bugado eu não consigo arrastar ele então deixa aí mesmo né ele deve até um pouquinho mais torto do que do vídeo dos vídeos anteriores né mas é a vida deixa na fila vamos ler sobre ela né que ela tá na rotação então tem que aproveitar aspectos mortíferos quando ativada começa a combinar o poder de todas as suas três formas quando ativada novamente ela causa dano simultaneamente a turdua ora presságio sombrio morgan lança uma onda de energia de onda de magia negra causa dano é amaldiçoa deus amaldiçoados dando bônus um ter que usar esse aqui primeiro então e depois soltar as outras confusão tira um fantasma de si mesmo enquanto fica invisível um legal é tá com o kage buchinho lá né e sai correndo e se a morgan atacar recebe dança revelada e perderá o seu bando de movimento a troca nossa totalmente descrição né esse jogo tem cada bíblia nos personagens seleciona um deus da partida atual e torna uma cópia dele a se duplica livre todos os efeitos copia todos atributos atuais e pode usar todas as habilidades do deus caramba ela realmente vira outro deus por isso que eu na partida acho que do rei arthur tinha dois rei arthur né e eu alguma das partidas que eu joguei eu lembro de ter visto alguém que tava igual a mim era ela legal legal vai ser interessante jogar com ela bora lá daquela mágica da edição né aquele cortezinho pra passar mais rápido então até já já partida iniciada é não sei o que tá acontecendo nessas partidas aqui agora que no começo tava tudo tranquilo jogando de boas isso aí agora de repente o pessoal começou a começar começou a se xingar que espero que tenha sido só uma vez no lobby é isso aí e olha que legal o poder dela sai até umas penãs de corvos e aí e aí e aí a nossa a ele troca de pônei troca entre machado e arco da hora e aí para com isso e aí O que vem em mim? Olha o tamanho do cara ai Eita Aí beleza Bora Tem que começar com dois né, pelo que a gente leu lá Ae, morreu Linda Caramba, o 12 vai bem longe, eu pensava que era tipo um cone na frente dela Mas ó Nossa Ah, essa daqui que eu ta... Oh shit Tô tentando entender as magias aqui, os caras saem lá da treta pra vim por exemplo de mim Um inimigo foi escravo O que é, se a galera é FK ou a galera é comprando item? É, comprando item Eu que deixo automático né Oh louco Ai ai Ah, o 3 é o meu clone né Então que eu vou embora Ai ai Nossa, antes a rapazinha ai é... Que... Aí a multa 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 Que atioca Que atioca Ai, 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 ai Ta louco Ai, quase Da longe Isso daqui é Que eu perco Au Ai 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 Ah, essa partida já ta mais legal do que aquela outra O pessoal já ta mais avançado também Nossa, quase morreu Não, deixa ele passar Ai É, fui tentar ajudar e eu vou me ferrar por isso, né Que que faz isso daqui Feito de controle Tudo bem Então é isso, eu tenho que soltar isso aqui, ó Ai solta isso aqui, mata Ai ta aqui o clone e errei sem querer Mata os bichos Ai ai Nossa, tome o Kamehameha Beleza Acertei Ai Opa A pozinha foi O que que a Foxe diz Quatro Ah Nossa, é tipo o Spy del Ten Fortress Linda Então sabe o que eu quero fazer Quero me curar primeiro Deixa eu me curar Beleza E agora eu vou Posso virar inimigo também? Posso Vou virar raposa porque Parece engraçado Um inimigo foi derrubado Um inimigo foi derrubado Um inimigo foi derrubado Tô jogando com um personagem e virando outro Mas você viu que É o tipo bonita Ai mano o bicho não olha pra mim O minotauro som do reto Ah foi o cara FK ali Um FK Um outro racista Assim a vida De repente o jogo virou Um mar de tóxicos Nossa senhora Beleza Beleza Ó a outra ali também Ae Conseguiu escapar do meu golpe Ae Só dando pra cima pra trás Ferra Pousa Ai Nossa Foi muito perto Ae 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 O cara me matou dentro da base Meu Deus mano Ae Um aluno foi escravo Um inimigo foi escravo Olha lá o bichão de novo Um inimigo foi escravo Um inimigo foi escravo Um inimigo foi escravo A gente tem o deus do sol E a gente tem a deusa do sol ali também Não é A gente não é os inimigos Mas esse cara vem pra cima Olha Olha o cara lá sozinha Ai ai ai, essa a gente vai perder bem feia. O time não tá conseguindo fazer muita coisa não. Nem eu né. Não, claro que não, pô. Vou jogar. Vou pegar de rá agora. Esses caras vão muito cegamente também para cima dos inimigos. Aí fica bem difícil. Esse bichinho aqui, fica na calma aqui, na paz. Esse cara chegando pra caramba no chat porque não desistimos de uma partida. O time não está falando nada que presta mesmo. Eu tenho você agora! Faça o que nós dizemos, nossa alma. Eu tomei o controle do ar e não estou entendendo nada que estou fazendo. O cara é muito rápido, como ele é tão rápido assim? Parece que os knights do round têm uma nova abertura. Interessante? Deixe-me tentar, talvez. Eu vou pegar o que eu estou fazendo. Agora eu vou pegar o que eu estou fazendo. Agora eu vou pegar o que eu estou fazendo. Uma legenda está saída! Um inimigo foi escravo. Um inimigo foi escravo. Um inimigo foi escravo. Um inimigo foi aguardado, mas... É um pouquinho difícil de jogar. Não, por que difícil de jogar? Porque... Eu não consigo terminar a fase. Porque... Nossa. Porque ela... Uma das magias também não é de ataque, né? Então parece que sempre sobra. Pra fazer alguma coisa. Assistência Divina Bronze? Que isso? Aquela limpada aqui. Olha a arena. Olha o da hora, todo mundo se mexendo. Não. Deixa acabar. Nossa. Fogo chato. Nossa. Esse Ares também tá fazendo um estrago. Se renderam faltando 4 pra gente perder, né? O jogo aqui tá assim, ó. Ele começou muito legal. E aí... Continua legal. Foi mais legal ainda. Foi bem legal. Aí... Chegou na partida com o... Não lembro mais o nome do que eu usei. Quem eu usei. Mas o vídeo anterior. E aí... Já tinha toxicidade. Já foi meio chato. Esse daqui... Teve mais ainda. Porque não era só um cara. Era todo mundo. Que tava se xingando. Aí eu matei 4 ainda. 14 assistências. Até que eu joguei bem, né? Na medida do possível. Não tinha muito o que fazer. Mas é... É isso, né? Já estamos notando porque demora tanto pra achar uma fila nesse jogo. Infelizmente não é exatamente muito sobre a jogabilidade. Mas parece que a toxicidade pegou bastante os players do jogo. Então... Mas é isso, né? Ainda estamos com o objetivo de fazer um vídeo de cada personagem. Então... É... Como sempre, né? Não esquece de deixar o joinha lá pra dar aquele apoio. E se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.